Fala aí fãzinho, fala aí fãzinha, filme com Mads Mikkelsen, Mads Mikkelsen que faz muito vilão, mas aqui ele faz um herói, um herói num drama, numa ação, protagonizado pelo dinamarquês Mads Mikkelsen de Rogue One, Drunk, filme de ação, comédia, loucos por justiça, Rides of Justice, chegando pela Synapse Distribution, Synapse Filmes, cara já vi alguns filmes da Synapse Filmes, a gente viu um filme agora de Tom Benninger, bem legal, tô gostando bastante dos filmes dessa distribuidora, Aqui Mads Mikkelsen, o militar Marcos, tem de voltar para casa, para cuidar de sua filha adolescente, Mathilde, interpretado por Andrea Reik-Gadenberg, depois que sua esposa morre em um trágico acidente de trem, a relação entre pai e filha se torna ainda mais forte, já que agora compartilham a perda em comum, no entanto, quanto Marcos conhece um dos sobreviventes do acidente, o gênio de matemática Otto, Nikolai Lia Kais, ele começa a desconfiar que a morte de sua esposa não foi uma mera casada, Casualidade do destino, e esse filme trabalha bem com essa questão de casualidade do destino, aqui a mulher dele morre no acidente de trem, ele vai ter que voltar, ele é militar, ele volta para cuidar da filha, está tentando, a filha não gosta muito dele, não tem uma relação boa, Daí ele conhece essa galera da matemática, a galera da estatística, uma galera da casualidade, os caras tem um algoritmo, e um desses caras estava no trem, ali no acidente, trocou de lugar, se sente um pouco culpado, porque trocou de lugar com a esposa do Mads Mikkelsen, que morreu ali no trem, e ele tem esse algoritmo, e os amigos dele vão lá com essa teoria de, olha só, Tem um grupo terrorista, um grupo de maluco extremista, que é o Loucos por Justiça, o Riders of Justice, esses malucos que causaram esse acidente no trem, colocaram um bombo ali dentro no trem, e eles vão meio que partir para uma vingança, Se formam uma família atípica entre eles, entra mais um membro, que era tipo o namorado sequestrado do bandido na história, e eles formam essa família atípica, em busca dessa vingança que seria do acaso, O filme tem um plot twist, tem uma reviravolta, que é implementada em cima desse acaso, dessa casualidade das coisas, desse efeito borboleta, depois eu conto esse spoiler para vocês, Dirigida e escrita pelo vencedor do Oscar, Andrus Thomas Jensen, Noite de Eleição, e nas palavras do diretor, uma fábula moderna, ambientada em um cenário realista, O filme mostra como as nossas vidas são afetadas quando o impensável ocorre, o núcleo da história é bastante sombrio, pois falamos do significado da vida, a minha intenção foi criar um drama que tivesse momentos comoventes de humor, Eu acho que o diretor consegue alcançar isso, Mads Mikkelsen tem aquela cara do vazio, chega a ser gélida a cara dele, aquela cara de vazio gélida dele, E nessa história ele coloca até bastante emoção, ele sente a perda da mulher dele, ele tem que cuidar da filha, acredita nessa história, leva esses amigos dele para dentro do celeiro, Esse celeiro lá que eles vão fazer esse planinho de vingança deles, e o filme tem esse tom sombrio, lembra bastante as produções dos irmãos Coen, Loucos por Justiça, Riders of Justice, uma hora e cinquenta e seis, olha, eu acho que é um pouquinho longo demais, chegando já para o terceiro ato, Essa questão do drama, esse núcleo familiar distópico entre eles ali, fica um pouquinho mais chato nessa história, Mas a relação entre eles é interessante, ficando ali no celeiro, o planinho deles ali no celeiro, para fazer essa vingança, O gordinho não gosta dos computadores, fica reclamando o tempo todo ali, Marcos, o militar destacado tem que ir para casa com sua filha Mathilde, quando sua esposa morre em um acidente de trem, Parece azar, mas acontece que poderia ter sido um assassinato cuidadosamente orquestrado, Parece que sim, parece que não, né, o plot twist dessa história mostra isso para a gente, Roteiro de Nicolás Arcel, que fez os homens que amavam as mulheres, The Girl with the Dragon Tattoo, Até isso mostra muito a atmosfera desse filme, filme dinamarquês, com aquele tipo de humor, Um tanto quanto frio, um amor meio negro na história, tem um tom que lembra bastante The Girl with the Dragon Tattoo, Roteirista também de A Torre Negra, Anders Thomas Jensen, que também é o diretor da história, já tinha trabalhado com Mads Mikkelsen e Man Chicken, E a gente tem os produtores de Drunk nessa história, Drunk que levou Mads Mikkelsen ao Oscar agora, De melhor filme estrangeiro, Mads Mikkelsen é um ator bem variado, assim, consegue fazer papéis bem dramáticos, papéis de humor, Ele tem uma cara de vazio, ele não é um dos atores que eu mais gosto de Hollywood, não, Essa cara de vazio, estranho, causa uma frieza nos personagens dele, Aqui ele é esse pai atormentado, que acredita nessa galera, nos matemáticos, no Otto, O Lars Brighman, que é o Leonard, cheio de teorias, acredita nas teorias até da filha dele, que cola os papeizinhos, Tem a questão da bicicleta, da bicicleta, do roubo da bicicleta, tem um roubo da bicicleta no início da história, E a história termina com as bicicletas que foram roubadas e entregues no Natal lá na Dinamarca, Mas essa conexão, eu vou falar pra vocês, escreve aqui embaixo, se vocês entenderam direito, Essa conexão das bicicletas, que foram roubadas no início, e foram entregues de presente no Natal do final da história, Nicolá Brough, Emin Tyler, é o gordinho, maníaco por arma, chorão na história, reclama dos monitores, É uma família muito atípica, Gustave Lin, é o namorado do bandido que estava sequestrado, Leva um garoto pra casa, fica fazendo faxina ali pra eles, Roland Muller é o vilão, tem cara de vilão, igual o Mike Madsen, já fez vários papéis de vilão nessa história, É interessante colocar esses dois caras que fazem vilões, protagonizando bastante nessa história, Mas apesar que Roland Muller não aparece muito como vilão dessa história, Eu acho que o grande vilão seria o acaso, e as casualidades, Loucos Pôs Justiça tem uma nota 7.6 lá fora no IMDB, eu acho até que vale, Talvez um pouquinho menos assim, terceiro ato acaba ficando um pouco chato, Pega um pouco na dramaticidade, as cenas de ação, não são muitas, não tem muitas cenas de ação, Não é um filme pra todo mundo, tá? Já vou colocando pra vocês que não é bem um filme pra todo mundo, Tem gente que talvez não goste, acha um pouco chato demais, porque não tem tanta cena de ação, São pontuais, mas são boas, no terceiro ato, a última assim, o grande encontro com os bandidos, Você tem uma dramaticidade, você fica bastante sofrendo com essa última cena, Filme distribuído pela Synapse, vindo pela Tomy Calabi, sessão de imprensa virtual vindo pelo Vimeo, Eu sinceramente não gosto de assistir muitos filmes pelo Vimeo, acho que não dá pra assistir muito legal, As legendas ficam estranhas, além do que, não roda com legenda no Chromecast na TV, Então inventem uma outra maneira da gente assistir essas sessões de imprensa, Os filmes da Synapse são legais, mas tá bem complicado, Riders of Justice, Mads Milkins, essa cara de vazio dele, filme de ação, comédia e drama, Uma carga de drama, uma carga de humor negro, um humor dinamarquês, um humor frio nessa história, Uma família atípica que se une numa vingança, vinda pelo acaso, E roubos de bicicletas, conectando o início e o final da história. Pra não falar que eu tô mentindo, não indicando filme que não é legal, O filme não é pra todo mundo, tem cara, tem estilo dos filmes dos irmãos Coen, A ação mesmo, só lá pro terceiro ato, e antes desse terceiro ato, Ele já vai ficando um pouquinho chato nessa história, Eu acho que uma hora e cinquenta e seis, fica um pouco longo demais, Talvez não valha essa nota sete e meio não, Eu também não gostei de assistir muito pelo Vimeo, Mas a interpretação, essa variação de drama do Mads Milkinson, E a ação, na parte da ação, o cara é brabo, A progressão dele, pra um lado e pro outro, ali com armas, Os cientistas ali babando, com o cara ali progredindo, matando os bandidos, Essa parte, com poucas cenas de ação, até que ficam boas na história. Mas no todo, no todo, muita gente pode achar chato, Esse tipo de humor dinamarquês, com a ação e drama familiar. É isso aí, fãzinha e fãzinha, querendo conversar comigo, Sobre filmes dinamarqueses, com humor estranho, Que trabalham com acaso, com casualidades, Filmes de Mads Milkinson, que tem essa cara de vazio, Essa cara de nada dele, Os contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal, Aperta o sininho pra receber notificações. Um beijão pra vocês, e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho